É aqui no meio dessa grande cidade de Paris, com grandes monumentos, a Cadral de Notre Dame, a Torre Eiffel, a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, que a Virgem Maria apareceu em uma pequena capela aqui, a Capela da Medalha Milagrosa, nesse lugar, inúmeras graças. A partir de aqui foram derramadas e continuam sendo derramadas por todo mundo. A medalha milagrosa, a própria Virgem Maria pediu para que Santa Catarina Laburé, uma jovem missionária da caridade, conhece esta medalha com os dizeres, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos visitar. Bom dia, gente. Estamos aqui hoje, no nosso segundo dia de peregrinação. Estamos agora na Medalha Milagrosa, esse santuário fantástico aqui em Paris, onde Santa Catarina Laburé teve uma visita de um anjo, um anjo da guarda que a acordou, porque uma senhora queria conversar com ela. Quem era a senhora? Maria. A senhora se apresenta a Santa Catarina Laburé por três vezes e, na última aparição, pede para se cunhar uma medalha com os escritos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, essa experiência de milagres aqui nesse lugar, santuário da Medalha Milagrosa. Logo na entrada aqui a gente, logo na entrada a gente já encontra a porta da Misericórdia, para que as pessoas possam por aqui passar e receber as graças próprias desse ano de indulgência. E aqui nós vemos algumas só, os testemunhos, né, agradecendo a Nossa Senhora por graças alcançadas, em 1956, 1953, 1958, são muitas graças alcançadas que foram colocadas aqui nesses afrescos, um testemunho dos milagres que aconteceram pela Medalha Milagrosa. Claro que nós temos que passar aqui no Soberniz, e adquirir algumas medalhas milagrosas nesse lugar, né, terços, orações, novena, presentear, levar de lembrancinha, que é o lugar, hein. Bom, aqui no fundo nós temos a Capela da Medalha Milagrosa, uma capela simples, pequena, mas com uma graça poderosa nesse lugar. Vamos subir aqui na escadaria, para ver o que é São Francisco. Vamos mais uma vez agora, conhecer um pouco de Paris. Dessa vez nós vamos passar aqui pelo Museu do Louvre, um dos museus mais conhecidos do mundo, e o mais visitado do mundo é o Museu do Louvre, onde está aqui a famosa Mona Lisa. Mas aqui também está tantos artefatos do tempo egípcio, do Oriente, do Ocidente, que contém oito séculos aí dentro, desse Museu do Louvre. A gente não vai entrar não, porque para entrar tem que comprar ingresso, você vai demorar mais ou menos aí só em torno de um dia, pelo menos meio-dia para ver todas as coisas, todas as galerias com pressa, mas a gente vai só passar, ver a famosa pirâmide e a gente vai conhecer um pouquinho. uma foto típica aqui no Museu do Louvre, é colocando o dedo sob a pontinha da pirâmide. Muita gente faz isso aí. Olha, o Palácio do Louvre foi sede do governo francês, monárquico, até Luís XIV e sofreu várias reformas. Eram afrescos que eram montados para o príncipe e a princesa passearem nesse belo jardim e com o tempo foi se transformando em um museu com muitas mudanças. Até que em 1983, o presidente François, ele quis inovar aqui no Louvre e pediu para construir, então, esse algo novo. E quando de repente construíram essas pirâmides, aqui é uma pirâmide normal e abaixo dela uma pirâmide invertida. E depois que foi construído isso aí, o número de visitas aumentou duas vezes. Tá bom, Brose? E olha, a melhor proposta é fazer um roteiro mesmo assim, caminhando, como a gente fez. Saímos do Louvre, entramos aqui no Jardim das Tulipas e vamos chegar lá na Praça da Concórdia. Olha só, o pessoal curtindo, famílias, os turistas caminhando. É uma experiência única, fantástica. Quando você vier a Paris, tire tempo para fazer essa caminhada. do Museu do Louvre até o Arco do Triunfo na Champs-Elysées. e aí e aí e aí Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 o sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor, é o amor do seu tempo, esse é Jesus. Estamos aqui no centro da Avenida Champs-Élysées, a avenida mais luxuosa, mais conhecida de Paris, de Portimaldiseu e também da Europa e do mundo. Aqui atrás de mim, o Arco do Triunfo, um dos monumentos também mais visitados aqui de Paris. Agora estamos aqui na Praça do Trocadeiro, onde tem uma visão fantástica da Torre Eiffel e onde se pode tirar belas fotos. A gente pode colocar assim na pontinha da Torre Eiffel, enfim, um lugar simplesmente magnífico. E um dos lugares mais bonitos também para ver quando ela fica iluminada, é desse lugar aqui. Um dia especial aqui na França, em Paris. Muito especial. O que é que você mais gostou, senhor, com a tua experiência? A medalha milagrosa deve-te fazer de barco, que a minha pele seja tudo numa peregrinação é primeira, vem você também. Ainda é um recado. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, sim. Vou visitar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens para mim, eu só preciso acreditar e esperar. Ainda é um recado! Terminando o nosso passeio de hoje, segundo dia de peregrinação, pegando o metrô, hein, galera? E aí, valeu a pena ou não valeu? Valeu muito a pena, a melhor coisa da vida está aqui. Fala aí, está cansada, mas está feliz, né? A belação, 11 euros bem pagos. Muito bem, seu Francisco, metou firme? Firme e forte, primeira. Fala aí, Diógenes. Feliz da vida. Valeu a pena? Valeu muito. Olha mais jovem nosso aí, aí, aguentou firme? Tudo maravilha aqui, gente. Agora, conta a história do banheiro, olha lá. Conta a história do banheiro. Conta a história do banheiro. Vamos lá, gente, todo mundo entrando no trem agora. Gostou do vídeo que acabou de assistir? Então curte, deixa seu comentário, compartilha nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. E não deixa de curtir os outros vídeos que estão passando aqui do lado, tá? Bom, vamos lá. ... ... ... Quemiao? ... ... ... Obrigado.